Fui assim, como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viam no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se mostrar Quando eu sei por mim, nem tentei fugir Do visto que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra terminar Tudo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre para amar Quando eu percorrei Fundo desse olhar Fui dono do mar De todo o azul do mar Fui assim, como ver o mar Há mulheres que trazem o mar nos olhos Não pela cor Mas pela vastidão da alma E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos Ficam pra além do tempo Como se a maré nunca as levasse da praia Onde foram felizes Há mulheres que trazem o mar nos olhos Pela grandeza da imensidão da alma Pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens Há mulheres que são maré em noites de tardes Calma